Salve galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês, vocês mesmos que estão assistindo agora neste vídeo, como vocês podem ver agora, finalmente vídeo de curiosidade e dessa vez sem ser do metrô, agora da CPTM, curiosidade sobre linha 9, Esmeralda gente, é isso aí, você que estava ansioso por um vídeo de curiosidade, já deixa o seu like aqui embaixo, para fortalecer e venha mais vídeos desse tipo, quem não for inscrito aqui no canal também, se trate de se inscrever aqui urgente, por favor, meu Deus do céu, estão chegando aos 2 mil inscritos, você que tem a sugestão no que fazer quando chegar, comente aqui embaixo também, para fortalecer, e você, inscrito Gui, enviou sua foto para participar desse vídeo, aguarde até o finalzinho do vídeo que sua foto irá aparecer aqui no quadrozinho, fotinha dos inscritos, é isso aí, não tive nome melhor para decidir desse quadro, vai ser fotinha dos inscritos, é isso aí, mas, deixando de enrolação, partiu para as curiosidades e informações sobre a linha 9, Esmeralda e começando agora sobre, primeiramente, as informações atualmente da linha 9, Esmeralda como vocês podem ver aqui, a linha 9, Esmeralda atualmente, deixa eu ver aqui, tem atualmente 18 estações, ligando Osasco aqui nesta pontinha até Grajaú na outra pontinha, com os seus famosos 32,89 quilômetros de quilômetros, com isso tudo de estações, Presidente Alcheiro, com as integrações que vocês podem ver aqui, atualmente ela tem dois pátios, é, dois pátios que ela utiliza, um deles é o pátiozinho de Grajaú, aquele estacionamentozinho de Grajaú, tem um estacionamentozinho de Jurubatuba, que não conta, tecnicamente, com o pátio, e o grande pátio de Presidente Altino, que é aquele gigantesco, gigante, enorme pátio, mas, é isso, aqui, como vocês podem ver, a linha em si foi inaugurada em 1957, ô, linhazinha véia, 63 anos de linha, mas, quando foi inaugurada, ela não era linha 9, Esmeralda, como conhecemos, ela foi inaugurada aqui, deixa eu ler aqui no tio Wikipédia, né, inaugurada aqui pela estrada de ferro Sorocabana, para encurtar a distância da capital até, até o litoral, que quando tinha trem saindo lá de Julio Prestes, passando por aqui, pela Marginal, e descer na serra, rumo a Santos, Mairing, sei lá o que, e sei lá mais o que, tinha trem que utilizava lá para Paranapiacaba, mas, também, tinha três utilizando por aqui, descendo por Evangelista de Souza, e, isso, mais, e, mais para frente, em 1971, na chegada da Fepaz, ela foi incorporada, se tornando a linha Sul, e passando por uma grande reforma, que vocês podem ver, a partir de agora, e, a partir de 1971, a grande Fepaza, começou a chamá-la de linha Sul, e, começou a fechá-la para, para o que, aqui, interrompeu os serviços, para a duplicação de vias, e o alagamento da bitola, que era a bitola, estreita, lá, para os Toshiba, passar para um 60, normal, como atualmente, é visto, durante esses anos, de reforma, só apenas, em 1981, pequeno trecho, foi reaberto, para o público, saindo aqui, da estação de Osasco, até a estação de Pinheiros, com o presidente Altino, Seasa, Jaguaré, na época, se chamava Jaguaré, cidade universitária, Pinheiros, já, com os, na época, os 5.000, grande Fepazão, mas, somente, seis carros, operando, nesse, pequeno, trechinho, da linha, aí, seis, seis anos, 82, 83, 84, 85, 86, cinco anos, depois, mais um trechinho, da linha, foi reaberto, para o público, agora, o trecho, entre Pinheiros, e Largo 13, mas, como vocês podem ver, aqui, um espaço, grande, e vazio, na época, que não tinha, estação, intermediária, ali, no meio, que não tinha, como a gente conhece, Hebraica Rebouças, Moronpigra, Julieta, Berrine, essas coisas, era, direto, era, tipo, um, Tatuapé, Corinthians, Itaquera, da época, mas, da linha, aqui, passando, pela Marginal, Pinheiro, já, partia, diretão, para, Largo 13, e, atualmente, a Santa Mara, que a gente conhece, nesse, trechinho, foi inaugurado, aqui, como vocês podem ver, em, 26 de janeiro, de, mil, novecentos e oitenta e seis, vou deixar uma fotinha, aqui, não sei onde, mas, vai aparecer, aqui, na tela, já, patim, entendeu, uma fotinha, dos cinco mil, na época, em, Santo Amaro, com o letreiro, assim, Osasco, que, a frota, na época, nesse tempo, era, os cinco mil, que circulava, lá, e, mais, pra frente, um, aninho, depois, em, 14 de, março, de, mil, oitocentos, não, porra, na, linha, dez, passei, de, mil, oitocentos, mil, novecentos e, oitenta e sete, foi, inaugurado, mais um, reinaugurado, mais um trechinho, da linha, aqui, como vocês podem ver, entre Largo 13 e Jurubatuba, sem contar, com, estação intermediária, que era, que era, que é, socorro, passava, direto, aí, ia, direto, para Jurubatuba, assim, a linha, linha, sul, chamada, na época, operando, direto, entre Osasco, e Jurubatuba, com, essas, paradas, que, vocês podem ver, aqui, e, também, eu vou colocar, na, na, telinha, de vocês, agora, ó, pá, uma, fotinha, da, estação Jurubatuba, de, antigamente, aqui, com, um, Toshiba, parado, lá, no, no, cantinho, e, um, cinco mil, chegando, para, retornar, de novo, para, a estação de Osasco, aí, cinco, aninhos, depois, como, não, consta, aqui, em, mil, novecentos e, noventa e, dois, foi, inaugurada, a grande, extensão, da linha, nova, Esmeralda, que, só, funcionou, por pouco tempo, mas, foi, inaugurada, a extensão, entre Jurubatuba e Varginha, que, na época, acho que, tiveram preguiça, ou não tiveram dinheiro suficiente, para, remodelar o trecho, e, utilizaram a bitrola, estreita, mesmo, original, da, estrada de ferro, Sorocabana, né, das, originais da Sorocabana, que, na época, que, nesse, tempinho, que, era, inaugurada, utilizava os Toshiba, nesse trecho, entre Jurubatuba e Varginha, como, vocês podem ver, aqui, com Interlagos, Grajau e Varginha, vou, passar, aqui, na tela, de vocês, vou, tentar, passar, fotinhas, das, antigas, estações, de Varginha, Interlagos, e, Grajau, que, vocês, vão ver, que, era, uma, era, uma, podridão, era, uma, plataforma, de madeira, véia, com, somente, duas, vias, mas, depois, o mapa, frente, da estação, voltava, a ser, via, única, um, belo, assim, belo, de um trecho, totalmente, abandonado, e, caído, diferente, do resto, entre Jurubatuba e Osasco, né, gente, mas, essa, extensão, durou, bem, pouquinho, somente, foi, até, 2001, é, ela, circulou, somente, até, 2001, de, 1992, aí, 96, 97, se não me engano, a CPT, me assume, a, que, era, da Fepasa, e, prologou, a, extensão, até, 2001, aí, como, dito, anteriormente, em, 1996, sendo, a, CPT, me assumindo, os, trabalhos, que, era, da, Fepasa, e, rebatizando, a, linha, Sul, no, tempo, da, Fepasa, para, linha, C, Celeste, essa, é, linha, C, Celeste, e, também, inaugurando, mais, sete, estações, intermediárias, entre, Pinheiros, e, Jurubatuba, aqui, nesse, tempinho, entre, 2000, 2001, que, foi, elas, as, estações, de Hebraica Rebosa, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Berrine, Morumbi, Granja Julieta, e Socorro, que, foram, tipo, reconstruídas, ou, construídas, para, tornar, um, serviço, um pouco, é, um, serviço, melhor, para, os, 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 habitantes, que, viviam, nesse, trechinho, e, não, tinham, estação, para, estação, para, para, usar, o trem, né, gente, por exemplo, a, pessoa, que, mora, no Morumbi, tinha, que, pegar, um, busan, até, Santa Mara, ou, até, Pinheiros, para, conseguir, utilizar, o, trem, agora, com a, estação, ficou, um, pouquinho, mais, fácil, aí, nesse, tempinho, foi, caracterizado, como, um, tipo, um, padrão, de, metrô, de, superfície, que, as, estações, eram, tipo, mais ou menos, pertas, e, era, é, isso. Aí, sendo, em, 2001, a, desativação, da, extensão, operacional, e, somente, operando, entre, Osasco, e, Grajaú, não, Osasco, e, Jurubatuba, engano, meu, aí, a, CPT, pensou, em, uma, extensãozinha, até, prolongar, e, reativar, um, pouquinho, da, extensão, até, Varginha, mas, só, conseguindo, até, Grajaú, atualmente, né, como, vocês, sabem, mas, em, 2007, a, com, a, rebatização, das, linhas, da CPTM, de, linha, A, para, linha, 7, essas, coisas, de, linha, C, Celeste, para, a, linha, 9, Esmeralda, que, a gente, conhece, até, agora, e, junto, com, essa, mudança, houve, a, inauguração, de, uma, estação, que, é, a, estação, de, Autódromo, que, vou, passar, aqui, na tela, para, vocês, a, um, pedaço, da, não sei, se, é, do, dia, da, inauguração, dia, dias, depois, da, foto, do, da, série, 2 e 100, na, estação, de, Autódromo, mas, assim, é, operando, a, partir, de, 2007, entre, Osasco, e, Autódromo, tem, até, fotinhas, não sei, se, eu, vou, encontrar, para, deixar, passar, aqui, para, vocês, com, as, plaquinhas, com, destino, Autódromo, e, um, aninho, depois, praticamente, em, 21, de, abril, de, 2008, com, parte, da, extensão, da, linha, Esmeralda, para, 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 reaproveitar, o, antigo, leito, do, ramal, né, da, da, Fepasa, que, ia, até Varginha, foram inauguradas, as, duas, últimas, estações, que, foram inauguradas, na, linha, que, as, estações, de, Primavera, Interlagos, e, a, estação, de, Grajaú, contando, com, mais, 8,5, quilômetros, de, vias, novas, vias, novas, reaproveitando, que, dessa, vez, utilizaram, e, reaproveitaram, para, construir, vias, novas, e, não, deixar, aquelas, cagadas, véia, de, era, extensão, da, linha, deixando, com, uma, cara, assim, nova, e, ainda, com, a, estação, de, Grajaú, contando, com, um, terminal, de, ônibus, inaugurado, ao, lado, da, estação, aí, nessa, época, já, não, operava, mais, eu, acho, se, não, me engano, não, já, já, não, operava, mais, os, trens, da, série, 5,000, na, linha, a, série, 5,000, acho, que, só, operou, até, 2006, lá, na, aqui, na, linha, nova, esmeralda, diante, disso, os, três, que, operavam, na, época, que, vocês, vão ver, mais, pra, frente, eram, as, séries, de, 2,100, e, 3,000, mais, pra, frente, com, a, série, de, 2070, em, mais, ou, menos, 2010, e, 2011, recebendo, a, série, 2070, com, aquela, inauguração, fodona, da, época, com, com, fumaça, azul, em, julubatuba, meu, Deus do céu, que, inauguração, que, recepção, de, tren, que, pelo, amor, de, Deus, agora, é, só, uma, faixinha, tá, ligado, economizar, dinheiro, que, a, crise, tá, afetando, é, só, uma, faixinha, assim, que, o, governador, corta, e, já, era, tá, ligado, não, é, igual, antigamente, mas, enfim, vamos, agora, para, as, integrações, da, linha, aqui, como, vocês, podem, ver, na, tela, de, vocês, a, linha, 9, Esmeralda, atualmente, contam, com, quatro, integrações, sendo, em, Santo Amaro, com, a, linha, 5, Lilás, Pinheiros, com, a, linha, 4, Amarela, e, Presidente Altino, e, Osasco, com, integração, com, a, linha, 8, Diamante, da, CBTM, sendo, as, duas, primeiras, inauguradas, Osasco, e, Presidente Altino, para, receber, integração, com, a, antiga, chamada, linha, Oeste, da, Fepaz, e, linha, B, cinza, né, que, vocês, vão, ver, mais, para, frente, no, vídeo, futuro, da, linha, 8, acendo, a, segunda, estação, de, Santo Amaro, inaugurada, lá, para, 2001, 2002, com, a, integração, com, a, linha, 5, Lilás, e, mais, para, frente, 2010, recebendo, integração, com, a, estação, de, Pinheiros, com, a, linha, 4, Amarela, que, é, o, famoso, centro da, terra, caminhar, lá, para, centro da, terra, mil, escadas, até, chegar, lá, na, linha, 4, Amarela, aí, futuramente, a, linha, receberá, mais, ou menos, em, 2022, 2023, se, essas, esses carambas, de, obras, da, linha, 17, não, atrasar, de, novo, e, não, parar, na, justiça, receberá, a, estação, receberá, a, integração, com, a, linha, 17, ouro, do, monotrilho, na, estação, de, Morumbi, se, vocês, passarem, por, lá, vocês, vão, ver, já, a, integração, mais, ou, menos, pronta, o, corpo, da, estação, do, monotrilho, praticamente, pronta, né, mas, resta, terminar, o resto, da, linha, e, colocar, as, vigatrilhos, testar, essas, para, integração, valer, a pena, começar, a, valer, de, fato, e, mais, para, frente, no futuro, muito, distante, que, não, sabemos, qual, é, integração, aqui, com, a, linha, 22, Bordeaux, em, Hebraica, Rebouças, uma, integração, tanto, quanto, misteriosa, que, não, sabemos, como, vai, ser, e, dizem, que, essa, linha, 22, vai, ser, monotrilho, uma, outra, hora, dizem, que, vai, ser, metrô, por, baixa, e, já, não, sabemos, como, será, essa, integração, de, fato, com, Hebraica, Rebouças, agora, depois, dessa, transiçãozinha, que, vocês, podem, ver, com, vocês, as, frotas, que, já, rodaram, aqui, na, linha, Nova Esmeralda, vocês, podem, ver, um, saladão, de, frotas, enormes, que, já, rodaram, aqui, na, linha, Nova Esmeralda, começando, aqui, no, topinho, embaixo, do, do, nome, frotas, aqui, a, série, 20, série, 2070, que, rodou, na, linha, de, 2008, até, mais ou menos, 2011, por, aí, que, depois, ela, foi, transferida, para, linha, 8, diamante, e, consecutivamente, para, linha, 12, safira, que, como, vocês, podem, ver, 2070, no, padrãozinho, assim, metropolitano, ou, coisa, linha, saindo, de, alguma, estação, que, eu, não sei, qual, é, se, não me engano, a, hebraica, Rebouças, ou, algo, assim, não, sei, agora, partindo, aqui, para o lado, série, 2100, que, rodou, na, linha, de, 2001, até, 2010, essa, daqui, rodou, bastante, tempo, aqui, nos, seus, padrão, metropolitano, e, vermelho, que, como, vocês, podem, ver, série, 2100, com, formação, de, seis, carros, se, não me engano, saindo, saindo, da, estação, de, cidade, jardim, essa, eu, lembro, porque, minha, estação, né, estação, de, cidade, jardim, saindo, aqui, rumo, a, estação, de, Osasco, que, como, vocês, podem, ver, aqui, embaixo, do, 2070, série, 3000, que, também, rodou, aqui, com, sua, formação, de, com, sua, formação, de, quatro, carros, e, também, de, oito, a, mesma, coisa, do, 2070, que, vocês, podem, ver, aqui, rodou, de, 2002, até, 2012, com, seus, dez, anos, de, operação, aqui, na, linha, aqui, na, foto, a, dupla, de, série, 3000, em, presidente, altino, agora, partindo, aqui, puladinho, série, 4800, o, famoso, Toshiba, da, linha, rodou, de, 1991, até, 2001, possivelmente, já, rodou, antes, disso, na, antiga, Sorocabana, da, vida, mas, na, época, da, CPTM, mais, ou, menos, operou, nesse, tempinho, na, antiga, na, antiga, extensão, que, era, de, Jurubatuba, até, Vardinha, se, não me engano, essa, fotinha, aqui, do, 4800, era, na, estação, de, Vardinha, ou, na, estação, de, Grajão, mas, muito, possivelmente, na, antiga, estação, de, Vardinha, pulando, aqui, por, lado, o, grande, Fepazão, como, dito, anteriormente, série, 5000, que, rodou, na, linha, de, 1978, até, 2008, ou, bastante, tempo, se, não me engano, pelo, que, eu, tinha, visto, nessa, foto, faz, tempo, que, eu, vi, mas, eu, acho, que, eu, me, recordo, ainda, essa, daqui, era, o, 5000, passando, no, local, onde, atualmente, é, a, estação, de, Cidade, Jardim, para, vocês, verem, como, era, o, local, antes, da, construção, dessas, da, dessas, estações, era, três, vias, que, eu, acho, que, era, uma, via, exclusiva, para, trem, de, carga, aqui, sim, passava, trem, de, carga, aqui, na, linha, Nova Esmeralda, com, uma, 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 Mairing, rumo, a, o, litoral, aí, nesse, tempinho, rodou, com, os, padrão, da, da, Fepaz, aí, padrão, metropolitano, aquele, aquele, padrão, azul, com, as, portas, vermelhas, sabe, aí, passando, aqui, para o lado, também, série, 7500, que, em, 2011, foi entregue exclusivamente para, linha, Nova Esmeralda e rodou só exclusivamente para, linha, Nova Esmeralda de, 2011, até, 2018, quando ela foi transferida e, atualmente, roda todos os trens dela na, linha, 10, turquesa mas, depois dessa saladona de frotas que foi, uma, duas, três duas, quatro, seis frotas que já rodaram na, linha, Nova Esmeralda partiu para as frotas que, atualmente, rodam ah, aqui, como vocês podem ver depois de, uma salada de frotas de, seis trens diferentes que já operaram nesta linha agora, pulamos para, somente, dois e, a famosa conhecida série 7000 que, roda que roda atualmente aqui na linha desde, 2011 até hoje sobrevivendo aqui na linha Nova Esmeralda com, seu agora, atualmente os famosos troca-troca entre 7000 da 9 e da 10 é um troca-troca todo santo dia que, buga até a cabeça nossa senhora e, aqui do ladinho a série 8000 que começou a rodar aqui na linha e, desde 2019 ano passado começou a rodar a série 8000 depois que esse troca-troca muito doido entre 9 e 10 começou 12 trens se não me engano da série 8000 que rodavam na linha 8 somente exclusivamente da linha 8 diamante passaram a rodar aqui na linha 9 esmeralda agora a frota tinha mesclado entre 7000 e 8000 aí você inscrito bom do meu canal me pergunta como ficará a linha 9 esmeralda assim no futuro próximo ou não tão próximo assim não sei aqui como vocês podem ver assim vai ser o retrato da linha 9 esmeralda no futuro ligando osasco a varginha e uma curiosidade não lembrete sei lá que a estação de mendes vila natal e varginha e joão dias também já estão em construção sendo que a primeira delas a ser inaugurada possivelmente vai ser mendes vila natal no ano que vem de 2021 aí em seguida não sei qual vai ser a primeira joão dias ou varginha mas uma delas vai ser inaugurada lá para 2022 se não me engano o joão joão dias está previsto para 2022 varginha 2022 barra 2023 aí eu já não sei mas no futuro ligará esse tanto de estações aqui com descartando aqui a hebraica rebosa que vai ser no futuro muito distante mas num futuro bem próximo mais ou menos contando com a integração com a linha 17 ouro em morumbi esse é um retrato assim do futuro lá para 2023 2024 da linha nova esmeralda em si agora já com um quadro novo do vídeo de curiosidades especialmente para os vídeos de curiosidades da cptm aqui fotinha dos inscritos que vocês inscritos enviam fotos do tema específico da linha por exemplo hoje esse vídeo foi de curiosidades da linha nova esmeralda então fotinha dos inscritos dos três da linha nova esmeralda então vamos começar aqui com a fotinha do lado esquerdo fotinha aqui do escrito lipe silva que é uma fotinha quanto tão pré-histórica né gente um tal de série 2100 na estação de grajaú um fotão assim posso se dizer agora pulando aqui para a direita a fotinha do mister milênio com um série 7000 se não me engano aqui junto com série 1700 baixado na região de seasa um fotão também posso te dizer um passado com o futuro né dos trem pulando aqui para outras mais duas fotinhas aqui de novo ele mister milênio que mandou fotinha aqui do pátio de presidente altino com seus mar vermelho e mar de espanhóis para tudo gelado aqui cheio de caf série 7000 e 8000 aqui pelo pelo que eu estou vendo aqui na fotinha se não fosse esse bendito poste atrapalhando aqui seria um baita de um fotão apesar que já é um fotão mas tirando esse poste seria melhor né gente baita fotão aqui do lado esquerdo fotão da uma velha pré-histórica aqui Roberto Trevisan pelo que ele me disse é um série 7000 um tal de Quebec 116 chegando aqui na estação de Grajaú outro fotão também aqui posso dizer né gente só fotão aqui nessa nessa fotinha dos inscritos e vocês inscritos que enviaram a foto e perguntaram por que não apareceu aqui no quadro tem que ser foto sua querido gente não pode pegar fotinha da internet para enviar para mim pensando que eu não sei que eu não vejo os diretórios da imagem entendeu gente então próximo vídeo de curiosidades fiquem atentos para você que queira participar envia foto da sua autoria entendeu da sua você mesmo que tirou para vocês já ficarem espertos e se prepararem o próximo vídeo será da linha 13 Jade viu então preparem já e esperem o aviso na aba comunidade lá do canal para vocês poderem enviar fotinhas da linha 13 Jade para participar do próximo vídeo de curiosidades aqui do canal mas então galera esse foi o vídeo de hoje sobre curiosidades da linha 9 Esmeralda da CPTM como dito anteriormente aguardem para o próximo vídeo de curiosidades que será da linha 13 Jade da CPTM mas então é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo quem não foi inscrito no canal por favor meu bom minha boa por favor se inscreva aqui para dar uma ajudadinha aqui no canal gente para trazer mais vídeos de curiosidades e de outras coisas para vocês mas então é isso falou e tchau tchau